Como professora bibliotecária tivemos sempre uma grande preocupação em articular todas as atividades que se faziam na biblioteca com as atividades que decorrem em sala de aula. Em termos de leitura, ou seja, porque a escola é demasiado grande e nós precisávamos de fazer com que a biblioteca chegasse a todos os alunos. Então o que fazemos basicamente é pegar no material que temos na biblioteca, no material de leitura, colocá-lo, aquilo que interessa em termos de articulação curricular, colocá-lo online para todos os alunos terem acesso à biblioteca, seja no espaço físico, seja num espaço virtual. O que nós fazemos é projetos de leitura, selecionamos os textos informativos articulados com o currículo, informamos os professores através de e-mail, os professores passam a informação aos alunos, eles leem os textos e respondem a questionários de resposta fechada. Quando este primeiro processo está concluído, os questionários são corrigidos na biblioteca escolar, agora já passámos para o Fulubaru, e são reenviados aos professores com as respectivas classificações. Todo este trabalho, ou seja, todo o trabalho de articulação curricular que é feito na biblioteca, tem efeitos na avaliação dos alunos. O caminho para o futuro das bibliotecas em Portugal é a internacionalização, é podermos levar todo o trabalho que fazemos aqui, que é um trabalho muito bom e está no topo, porque quando fizemos o Coménios, eu tive a possibilidade de visitar outras bibliotecas em Espanha, na Suécia, na Alemanha, e as bibliotecas lá fora não trabalham como as nossas. Nós temos muito bons profissionais e temos muito boas bibliotecas. Então eu acho que o futuro é isso, é nós levarmos os outros virem cá aprender connosco.